de apresentar as nossas ideias, a nossa visão de mundo. No fundo, o que a gente quer é que as pessoas nos conheçam um pouco mais, conheçam as soluções que a gente tem a apresentar para vocês, uma vez que nós estamos vivendo um momento em que tem muita gente sofrendo, que precisa de um atendimento prioritário. Nós não falamos de vários temas muito importantes aqui, teremos oportunidade, nesse segundo turno, de desenvolver e detalhar melhor. Não falamos da explosão do número de pessoas em situação de rua, no Estado de São Paulo, era um problema de um tamanho, ficou de um problema de uma escala, que o governador precisa assumir a responsabilidade. Parar de ficar jogando responsabilidade no colo do prefeito, chamar no Palácio dos Bairros, conversar, ter parceria com o prefeito e com o presidente da República, ter as portas do Palácio do Planalto abertas para a gente levar as nossas reivindicações justas, sempre com transparência, sempre com objetividade, sempre com a população acompanhando os nossos passos, sem decreto secreto, sem nada disso. A gente pode viver num mundo mais transparente. O dinheiro, ele sai daí, ele sai de uma política econômica correta, dá atenção aos mais pobres, às famílias que mais precisam, e dá do bom uso, bom trato da coisa pública com muita transparência. Eu peço que você acompanhe os debates de segundo turno, que eu tenho certeza que no final do mês você vai chegar à melhor conclusão para você e para a sua família.